Vou ensinar aqui pra você hoje um clássico, um clássico mesmo. Toca Raul! Vou ensinar cowboy fora da lei aqui hoje. Seja muito bem-vindo ao canal Espanhol de Jesus do Som mais uma vez. Eu sou o Chine e tô aqui pra essa aula hoje na minha opinião muito especial. Porque Raulzito é Raulzito. Não existe um lugar que você toque no mundo que não tenha sempre um cara super legal gritando Toca Raul! Então você vai aprender essa música e vai tocar pra esse cara super legal. Toca Raul! Nós vamos usar aqui nessa música os acordes Dó, Ré, Sol, Mi menor e Si menor. Se você ainda não conhece os acordes, nessa playlist que tá aparecendo aqui em cima, tem um dicionário de acordes onde você pode aprender não somente esses acordes, como vários outros acordes pra tocar várias outras músicas. Se você tá perdidão aqui e ainda não sabe tocar violão, viu? Esse vídeo aqui, uma videoaula, não sabe o que fazer ainda? Nessa outra playlist que tá aparecendo aqui em cima, nós temos um curso completo e gratuito de violão pra você dar início aos seus estudos e aprender a tocar esse instrumento tão maravilhoso e tão popular. A batida que nós vamos usar pra essa música é uma batida Cautry, que caso você também não saiba fazer. Nesse outro link tem uma videoaula completa dessa batida, né? Pra que você aprenda a tocar essa batida passo a passo e dentro dessa playlist tem várias outras batidas pra você tocar várias outras músicas. Aqui, aula é o que não vai faltar pra você, ok? O que você vai ouvir nesse vídeo é somente o áudio do meu violão, porque eu tô fazendo o áudio do violão pra que você entenda como o violão se coloca dentro da música toda, né? E eu tô ouvindo, vou ouvir o áudio original aqui. Esse áudio que eu tô ouvindo aqui, nós vamos deixar o link na descrição aqui embaixo pra que você possa tocar junto com o áudio original também, depois que conseguir tocar comigo aqui. Vou falando os acordes um pouquinho antes da hora de trocar pra que você consiga trocar os acordes no tempo certo junto comigo, tá certo? E tem também uma introdução de baixo que a gente faz, né? Que eu toco aqui, ó, Sol, Lá, Si, Dó, né? O Sol aqui, ó, terceira, Cá, sexta corda. O Lá, quinta corda, corda solta, né? Aí o Si na quinta corda, na segunda casa. E o Dó, você já cai quando for fazer o Dó, já cai com o Dó maior armadinho, ó. Se você ainda não tem essa habilidade no violão pra conseguir fazer isso aqui, também não se preocupe, não tem problema. Você espera o estádio, Dó, Bá, 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 e entra no Dó. Certo? Sem problema nenhum. Deixa o Dó maior preparado aí já. É, Sol, E, Nó, Nó, É, Sol. Sim, men, aí, Sol, em men, aí, Sol, em men, aí, Sol, em men, aí, Sol. Sim, men, aí, Sol, em men, aí, Sol, em men, aí, Sol, em men, aí, Sol. Dó. Ré. Sol. Dó. Ré. Sol. Simenar. Dó. Ré. Sol. Simenar. Sol. Simenar. Ré. Dó. Ré. Sol. Simenar. Dó. Ré. Sol. Simenar. Sol. Simenar. Dó. Ré. Sol. Simenar. Dó. Ré. Sol. Simenar. Sol. Simenar. Ré. Dó. Ré. Sol. Simenar. Dó. Ré. Sol. Dó. Ré. Sol. Dó. Ré. Sol. Simenar. Dó. Ré. Sol. 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 Dó. Ré. Sol.